A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A secretarista Doda Fazenda anunciou nesta semana o calendário de pagamento do IPVA 2018. O desconto máximo será de 24,73% para quem pagar o imposto até o dia 2 de janeiro de 2018, e se enquadrar nos benefícios de bom motorista e bom cidadão. O percentual é inferior ao abatimento dado no ano anterior, que chegou a 27,27%. O calendário com descontos vai até o dia 29 de março. Além do pagamento à vista, é possível parcelar o valor em até três vezes, janeiro, fevereiro e março. No entanto, sem o desconto máximo. O prazo para o pagamento do IPVA conforme o final da placa seguirá o seguinte. Desde abril.